E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mariano Vitória aqui novamente e nesse vídeo eu quero dar uma dica para vocês de como arrumar uma mala. Não é regra, tá? Não sou especialista, mas eu já fiz algumas viagens e queria dar algumas dicas para vocês, beleza? Essa mala aqui eu comprei ela recentemente, como vocês podem ver. Essa é uma mala tamanho P, se eu não me engano tem tamanho P, MG, né? E tem uma menor do que essa, mas essa aqui basicamente seria o tamanho P. Ela tem aproximadamente cinquenta, cinquenta e cinco centímetros de altura. Deixa eu tentar medir aqui para vocês. É mais ou menos isso. Cerca de cinquenta e cinco centímetros de altura. Essa aqui é uma mala de bordo, tá? Com essa mala aqui é possível você levar ela contigo, caso você queira. Então pessoal, deixa eu abrir ela aqui. A minha mala anterior, inclusive era uma mala igual a essa, porém era de cor diferente. A minha mala anterior foi a mala que eu fui para os Estados Unidos e na volta arregaçaram minha mala todinha, quebraram ela toda e eu fiz uma reclamação no guichê da Delta, né? Eu voei Delta e a companhia aérea me ressarciou, ela me pagou o valor da mala. Porém teve Covid, né? Pandemia e tudo mais e de lá para cá eu ainda não viajei para o exterior, acabei não comprando, não investindo numa mala nova. Essa semana eu comprei novamente essa mala, que inclusive é igual a anterior, que está quebrada, que está quebrada, né? Só que essa é preta, a outra era uma cor diferente. Eu achei essa legal, ela é mais discreta. Mas enfim, vamos lá. Essa mala, ela tem o cadeado. Na realidade, não adianta muita coisa, né? Quando eles querem abrir, eles abrem de qualquer forma. Eu estou simulando uma viagem para a Europa de cinco dias, né? Na Europa agora está quente, né? É verão lá. E tentar simular uma viagem de uns cinco dias, num ambiente quente, como se eu estivesse arrumando a mala, né? Algumas dicas que eu posso dar para vocês. Então vamos lá. Aqui. Eu coloquei um blazer, né? Caso precise, para no jantar, algo mais especial à noite. Esse blazer eu vou colocar ele aqui. Ele cabe direitinho aqui. Não dá para dobrar muito o blazer, né? Porque ele já é bem engomado e ele pode acabar quebrando todinho. Mas é um meio, assim, não tem tanto problema. Aqui eu coloquei... Quatro bermudas. Quatro bermudas, sendo três bermudas. Quatro bermudas de tactel, bermudas mais moles. Uma bermuda jeans. E aqui... Uma, duas, três, quatro, cinco camisetas. Camisas, né? Camisetas. E aqui duas calças. Uma calça social. Você pode usar com o blazer. E um jeans. Uma calça jeans. Aqui, o que eu vou fazer... É... Dá para eu colocar essas duas calças. Gente, como vocês estão vendo, tentar aproveitar o máximo de espaço, não deixar sobrando. E mais um detalhe, como eu falei, eu não sou especialista. Eu estou, né? Como eu faria, como eu faço, né? Quando eu vou viajar. E essa calça, eu nem usei ainda. Aqui por cima. Aqui já sobrou um espaço aqui na frente. As camisas... Gente, as camisas não estão passadas, é... Porque eu não vou viajar, né? Eu estou simulando como eu faria a mala para mostrar para vocês. O que eu faço? Eu dobro, né? Se a camisa estivesse passada, dobrando, assim, eu acho que elas amassam menos. Como vocês podem ver, encaixa direitinho. E assim com as demais. Eu acho que dessa maneira, amassa menos. Gente, aqui, três, quatro, cinco camisetas. Pessoal, você vai ficar cinco dias, é uma viagem rápida na Europa, cinco dias, e lá está verão, quente. Então, você tem que levar, no mínimo, cinco camisetas, certo? Aqui. E as bermudas de tactel. Por quê? Porque se lá é verão, fica legal você montar um look com uma camiseta, uma camisa. E, de repente, colocar uma bermuda mais confortável de tactel e um tênis. Então, aqui, eu vou colocar primeiro... E uma bermuda, né? Jeans. Para uma outra ocasião. As bermudas, como são moles do tecido, pode dobrar também e ir encaixando, enroladinho, do jeito que eu falei. O importante aqui é não deixar muito espaço sobrando na mala. De repente... Aqui. Tá vendo como ficou organizadinho aqui? Ficou boa, né? Aqui, a gente vai para a parte das cuecas, meias, máscara, claro, né? Porque a pandemia ainda não acabou. É uma viagem de cinco dias? Pelo menos, no mínimo, cinco máscaras. Três, quatro, cinco. Isso na mala, mais a máscara que você vai estar usando, certo? Então, aqui, essas malas, elas têm essa repartição aqui. Eu costumo colocar as meias. As meias, eu costumo guardar dessa maneira. Fica mais fácil até para não perder. Também, no mínimo, cinco meias, né? Vou colocar uma meia para cada dia, mas é o que você estiver usando. Eu gosto de praticidade. Eu acho que não há necessidade de levar muita coisa se você vai fazer uma viagem de cinco dias. Não há necessidade de você levar mais. Leve exatamente com a quantidade de dias que você vai ficar. Assim funciona melhor. Não precisa levar tanta coisa. A mala fica mais leve também. As máscaras você pode até... Também dá certo dessa maneira, né? As cuecas. Uma, duas, três, quatro, cinco. No mínimo, cinco, né? É uma viagem de cinco dias. Mais a que você estiver usando. Então, aqui, eu não preciso nem dobrar. De repente, aqui... Deve ser para você colocar aqui. Aqui tem um casaco, né? Embora seja verão na Europa, eu achei interessante colocar esse casaco aqui sem manga. Por quê? Ele serve até para compor um look e tal. Mas, assim, eu não vejo necessidade de colocá-lo na mala, né? Dá para você dobrar. Você vai usando. Até mesmo porque aeroporto é frio. Então, mesmo que você vá para a praia, vá para um lugar que seja verão, eu indico que leve pelo menos uma blusa de frio. Porque você vai passar por aeroporto, lugares com ar-condicionado muito forte, vai sentir frio. Então, eu acho interessante levar pelo menos uma blusa de frio. Não precisa ser um casaco enorme, né? Como esse daqui. Ele até serve para compor um look. Ele não tem as mangas, né? Então, ele não esquenta tanto. Ele esquenta só no meio. Então, você pode já ir usando, levar na mão. O cachecol também eu acho interessante levar na mão. Ou numa outra bolsa menor, né? Eu já vou falar sobre isso mais para frente. E aqui é uma boina, né? Tudo a ver, né? Europa com uma boina, né? Com um look. Aqui desse lado, são os itens mais pessoais. O que eu indico? Vai viajar? Leve um power bank. Para poder carregar o celular. Da recarga. Dependendo do motivo da viagem. Se não for negócio, se for turismo. Normalmente, a gente passa o dia inteiro na rua, né? E sai do hotel de manhã e passa o dia inteiro na rua. Só retorna para o hotel à noite. Então, é interessante ter um power bank. Se bem que, ultimamente, eu não estou usando tanto esse power bank por um motivo. Eu não sei se é característica desse modelo aqui, mas eu acho que ele demora muito para carregar o telefone. Ultimamente, eu estou usando o quê? Eu estou utilizando esse, eu uso o iPhone. Esse carregador do iPhone aqui. Ele é um carregador de alta velocidade de 20 watts. O que isso significa na prática? Ele é bivolt. Você pode ligar em uma sala VIP, no aeroporto, em qualquer lugar. Ele dá 50 minutos, 50% de carga no iPhone em apenas 30 minutos. Então, eu acho mais prático usar um carregador desse aqui do iPhone. Porém, esse carregador aqui de alta velocidade de 20 watts. Ele carrega iPhones em alta velocidade a partir do iPhone 8. Um detalhe. Jamais colocar o carregador dentro da mala. Por quê? Eu estou dizendo isso. Porque a mala, quando você chega no aeroporto para poder fazer o check-in, por mais que a mala seja uma mala de bordo, pode ser que a aeronave já esteja cheia e tudo mais, e eles queiram despachar a sua mala. Imagine, você coloca o carregador na mala, chega lá, você tem que despachar a mala, você acaba despachando a mala, seu telefone está acabando a bateria e não tem como você recarregar. Então, por esse motivo, nunca coloque o carregador dentro da mala. Por esse motivo. Então, eu deixei ele aqui separado, aqui em cima. Um tripé, né, para poder fazer, criar conteúdo. Baterias, para quem usa GoPro e tudo mais. Aqui, um relógio. Jamais coloque um relógio, telefone, coisas de valor dentro de uma mala. Por quê? Porque a mala, se ela for despachada, ela passa na mão de várias pessoas. E essas malas, deixa eu mostrar aqui para vocês. No aeroporto, essas malas, embora elas tenham esse cadeado, mas não é segurança de que um funcionário do aeroporto não possa abrir a mala, certo? Porque você fecha a mala aqui e com a ponta de uma caneta, você consegue... Eu não vou abrir aqui, né, porque a mala está novinha e tal, mas com a ponta de uma caneta, vocês conseguem abrir a mala, apertando aqui no zíper. Você consegue abrir o zíper e você passa aqui e não dá para saber que a mala foi violada. Então, eu não aconselho colocar coisas de valor dentro da mala, porque a mala pode ser despachada e, infelizmente, existem pessoas de má fé que, inclusive, trabalham no aeroporto que pode vir a furtar algo que pertence seu dentro da mala. Então, principalmente, outra dica que eu vou dar para vocês, principalmente quando você está fazendo um voo para destinos muito visados, por exemplo, quando você faz um voo daqui para Orlando, quando você faz um voo para Foz do Iguaçu. Então, assim, são trechos muito visados por bandidos, por quê? Uma pessoa que vai para Foz do Iguaçu, muito provavelmente, ela vai dar um pulinho no Paraguai, certo? Que a divisa é muito perto e, muito dificilmente, a pessoa não vai comprar nada, entendeu? Então, assim, é um trecho muito visado pelos bandidos, né? Não vou dizer bandidos, né? Mas até mesmo funcionários, né? Algumas pessoas do aeroporto que podem agir de má fé. Então, esses são trechos muito visados que a pessoa pode estar trazendo alguma coisa de valor e colocar na mala. Então, não consigo colocar nada de valor. Está com o relógio? Coloca o relógio no pulso. Um tripé, embora o tripé você também vai precisar, né? Então, assim, eu aconselho o relógio no pulso, o tripé numa outra bolsa, né? Uma bolsa menor, uma bolsa de mão. As baterias também. Fone, obviamente, você precisa levar o fone com você, até para você utilizar durante o voo. Outros itens pessoais. Creme dental, escova, desdurante. Pode colocar na mala? Pode colocar, não tem problema nenhum. Só que aí você não vai colocar jogado. Eu aconselho uma bolsinha, uma necessaire, para que você mantenha tudo organizadinho. Esse creme dental que está grande, cabe. Cabe. Escova. Ou cor. O desdurante. E mais algum outro item, um algodão, um cotonete, não tem problema, né? É... Cortador de unha. E essa tesourinha com ponta. Eu, particularmente, não viajo com esse tipo de coisa. Eu acho que não tem tanta necessidade, caso você precise muito, deixe para comprar lá numa farmácia. Não é uma coisa que é tão caro assim. E, como eu falei, caso precisando muito, compre lá no local. Mas, assim, já te adianto que eles não deixam você viajar com tesoura, com ponta, desse jeito, né? Porque é perigoso você... Eu acho que a companhia aérea identifica que você pode ter um surto, alguma coisa, tentar agredir um outro passageiro. Então, não é permitido. Principalmente com ponta, desse jeito. Eu, particularmente, evito levar, até para não ter problema, entendeu? Cabe o bom senso também, né? Cortador, eu não levo. Então, aqui, poderia colocar cotonete, algodão, mais alguma coisa. Bem organizado numa bolsinha. E aí, você coloca aqui. Perfumes. Posso levar? Pode levar. Só que, o que eu tinha falado para vocês. Vocês não vão pegar um perfume de 500, 600 reais, ou até mais, e colocar numa mala e despachar. Primeiro que, a mala pode ser aberta, pode ser furtado. Segundo, o perfume pode... Eles podem jogar a mala, quebrar a mala e quebrar o perfume e vazar e manchar suas roupas, né? E terceiro motivo. Vai levar um perfume? Não tem problema. Só que não desse tamanho. Esse aqui é um frasco de 200 ml. Então, assim, regras. Você não pode levar um perfume... Na realidade, não só perfume, né? Creme, desdurante, que seja acima de 100 ml para voos internacionais. Então, não leve um grandão desse jeito. Leve menos. Se você tiver uma miniatura, melhor ainda, que você usa só durante a viagem. Se perder, se quebrar, o prejuízo é menor. Mas, caso você queira realmente levar um frasco de perfume, jamais leve um que seja acima de 100 ml. Igual esse daqui, que é 200. Então, esse aqui, não. Prefira levar um de 100 ml como esse daqui. Esse aqui é 100 ml. Só que, você vai pegar um perfume desse, você vai colocar dentro da mala? Jamais. Um perfume desse custa aproximadamente mil reais o frasco. 100 ml. Então, você não vai colocar na mala. Então, um perfume desse daqui, você pode levar, é 100 ml, não tem problema. Porém, você vai colocar na bolsa de mão, que vai estar com você, né? Eu acho mais seguro. Porque se a mala for despachada, o perfume com o valor, né? Mais alto, tal, e pode quebrar, vai estar contigo na mala. Na mala, não. Desculpa. Na bolsa de mão. Remédios. Pode levar? Pode. Só que, como eu falei, mais uma vez, eu acho que cabe o bom senso. caso você precise de levar remédio controlado, alguma coisa desse tipo, leve o remédio na sua bolsa de mão, porque você pode precisar tomar o remédio e tudo mais, e se a mala for despachada, não vai ter como você ter acesso à mala. Então, leve numa bolsa menor, numa bolsa de mão. Remédios que precisa de receita médica, leve o remédio, leve a receita médica, para comprovar que você tem autorização daquele medicamento, para você não ter problema com a imigração, certo? Um sal de fruta. Simples, né? Só que cabe o bom senso, mais uma vez. Você vai viajar e você vai levar um eno, que é um pó branco, dentro de uma mala? Pelo amor de Deus, né? Óbvio que não, né? Embora seja muito simples, mas eu acho que assim, eu acho que o exemplo de bom senso aqui, eu acho que dá para vocês entenderem bem o que eu quero dizer, né? Então, assim, jamais levar nenhum tipo de pó branco dentro da mala, até para não haver nenhum tipo de problema, você ser parado, você perder tempo, ter dinheiro com a sua mala, então evita. Eu acho melhor, é mais prático. Cartão de crédito. Jamais você vai colocar dinheiro, passaporte, cartão de crédito, dentro da sua mala, porque a mala pode ser despachada, aberta e ter seu pertenço cortado. Então, cartão de crédito, passaporte, dinheiro, dentro da sua bolsa de mão, uma bolsa menor, uma bolsa de mão com você o tempo inteiro, para que não tenha esse tipo de problema. É coisa que você vai precisar utilizar a todo momento, e fica acesso fácil, né? Você abrir, pegar e utilizar. Eu tenho, não é regra, óbvio, é somente uma dica, eu tenho, eu uso o iPhone, e eu tenho um rastreador, um AirTag, que é um rastreador da época. Eu acho ele bem interessante, usar ele dentro da mala, aqui. Por quê? Porque caso a sua mala seja extraviada, tem como você localizar a mala onde ela está, até mesmo dentro do aeroporto, perdida em algum lugar, ou se a mala tiver, por ventura, ido para outro voo, ter parado em outro país, tem como você localizar. Para quem tem, ou algum outro rastreador, se puder, colocar dentro da mala, porque se ela for despachada, é uma segurança maior, caso ela seja perdida, e você consiga localizar a mala. Aqui, dar um exemplo para vocês, aqui tem um tênis, esse tênis, ele é azul, ele não é tão confortável, né? Ele é um vinil, um couro, eu não acho ele tão confortável. Então, assim, esse tênis, eu até poderia utilizar ele para ir e para voltar. Só que, eu não utilizaria um tênis como esse daqui, para poder ficar, caminhar e bater perna. Para isso, eu indicaria para vocês um tênis, gente, não repara, porque, né, o tênis não está limpo, ele já foi preto um dia, mas, é isso, um tênis, né, esse é um Nike, todo pretinho, sem detalhe, porque eu indico um tênis todo pretinho assim, com essa borda preta também, porque ele é muito discreto. Então, um tênis, é, para quem vai viajar para turismo, cinco dias, igual essa mala, que eu estou montando essa mala para cinco dias, mas poderia ser uma semana, sete dias, quinze dias, ou até mesmo um mês fora, né, na Europa, Estados Unidos, ou qualquer outro lugar. eu indico, é, sempre levar um tênis, né, um tênis bem confortável, que não machuque o seu pé, porque, pense, você viaja, você passa, é, a noite no hotel, toma café da manhã, e você sai do hotel às oito horas da manhã, por exemplo. E daí, você vai sair, vai bater perna, conhecer ponto turístico, fotografar, comer, e você vai andar o tempo inteiro, pegar metrô, andar, e tudo mais. Pense você, usando um calcete, um calcete passado, é, que não seja confortável, que machuque o seu pé. Então, assim, você vai estragar a sua experiência. Então, assim, eu indico um tênis, um tênis que seja bem confortável pro seu pé, e que você possa passar o dia inteiro na rua, batendo perna, de oito às oito da noite, e você não ter problema, né, pés não estando machucados, você não vai ter problema. E eu indico um tênis preto, por quê? Porque, de repente, você pode combinar com uma bermuda, ou você pode combinar com uma calça, dependendo se tiver frio, e o preto, ele é discreto, ele combina com quase tudo. Então, por isso que eu sempre indico um tênis, e todo pretinho como esse aqui. Inclusive, esse tênis aqui eu usei quando eu fui pra Nova York, e ficou super, super legal, combinou com tudo. aqui pra colocar na mala, não colocar em cima das roupas, é uma sacola, se for uma sacola de supermercado, a parte da tinta, deixa pra dentro, até pra não, não encostar em nada. faça, faça uma, amarra ele aqui, dessa maneira. Aqui, essa bússola tem um outro compartimento lá por trás. Aqui, as meias, máscara, cuecas, e o tênis você pode colocar aqui no sapato de trás. Aqui, ó. Daria pra colocar até dois, né? Mas assim, eu estou considerando o quê? Um tênis, é, pra poder bater perna, e um outro, ou um sapato que você vá, que você fecha, né? E aí, vamos ver agora se fecha. Aqui no caso, eu estou vendo que se casa a pessoa, só até sobrou espaço aqui, ó. Suponhamos que a pessoa não queira, queira levar, mas ela não queira ir usando. Então, acho que até dá, a mala, ela bem organizada, ela cabe bastante coisa. Ó, encaixou, foi direitinho. cachecol, boina, caso queira utilizar, você pode colocar na bolsa de mão, a bolsa menor, o power bank, a bateria, tripé, bateria, né, do OneGoPro, o relógio vai no pulso, cartões, passaporte, dinheiro, na bolsa de mão, na bolsa menor, uma outra bolsa menorzinha. Esses itens, melhor não levar. Em último caso, eu levaria somente o cortador, porque não tem ponta, né? E colocaria dentro da mala, para poder despachar, se for o caso. sal de fruta, o bom senso, como eu falei, né, não levaria jamais, para nenhum país, para você não ter problema com a imigração, e eles, né, interpretarem mal, perfume, cremes, coisas de valor, também, aqui, na bolsa de mão, e o carregador, na bolsa de mão. Vamos fechar a mala agora? Será que fecha? Vamos fechar. Certinho. Eu indico ainda, quando vocês chegarem no aeroporto, existem empresas que fazem um serviço de envelopar a mala, porque eu não acho tão seguro, né, a questão do zíper, como eu falei, né, que é fácil abrir. Eu acho interessante envelopar, dependendo do destino, Estados Unidos, Europa, ou até mesmo para algum lugar mais distante, Ásia e tudo mais, eu acho interessante envelopar a mala para uma segurança maior, embora essa mala seja uma mala de bordo, como eu disse, pode acontecer de você, na hora do chiquinho, no aeroporto, você tem que despachar a mala, então, você tem que pensar em tudo isso, na questão do que colocar lá, do que não colocar, o que você vai precisar de uso imediato, colocar numa bolsa de mão, o que pode ser furtado, e tudo mais. certo, pessoal? Espero ter ajudado de alguma forma, essas dicas para vocês, como eu falei, não é regra, não sou experto em fazer mala, é somente a maneira como eu faço, como eu faria na minha próxima viagem, é isso, valeu por assistirem, obrigado, até mais. Tchau,